Olá, turminha, usuário PlanetaBio, tudo bem com vocês? Então, tá bom, vamos para mais uma aula do tema metabolismo e outras buchas. Agora, aula 4, falaremos sobre contração muscular, certo ou não? Bom, mas então tá bom, mas antes de mais nada, o que a gente precisa saber é o seguinte, existem basicamente três tipos de músculos diferentes no corpo humano. Tem aquele músculo que fica preso ao esqueleto, né? Então, a gente fala que é a musculatura estriada esquelética, que cujo principal tecido formador desse músculo é o tecido muscular estriado esquelético. Nós temos a musculatura do coração, o miocárdio, o músculo cardíaco. O principal tecido que forma o músculo cardíaco é o tecido muscular estriado cardíaco. E tem a musculatura dos órgãos internos, dos órgãos do sistema digestório, do sistema respiratório, das artérias, do útero. Musculatura lisa, cujo principal tecido é o tecido muscular liso. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma passada em cada uma dessas musculaturas e ver alguns detalhes, né? Então, por exemplo, a musculatura estriada esquelética, A nossa maior massa muscular, ela vem desse tipo de musculatura. São 650 músculos. Musculatura esquelética, vocês sabem, são os músculos presos aos ossos, presos ao esqueleto, por tendões, né? Portanto, é uma musculatura extremamente importante, né? Para o movimento do corpo, o movimento, por exemplo, do próprio esqueleto, né? Tá, e aí a gente gostaria de dar uma descrevida na célula. Então, se eu pegar uma célula da musculatura, como que é essa célula da musculatura? Repara que ela não é aquela célula tradicional que a gente costuma ver nos livros, né? Aquela célula mais quadradinha, muito pelo contrário. A célula muscular, ela parece uma linha, ela parece uma fibra. Por isso que muitos autores usam o termo fibra muscular. Fibra muscular, célula muscular, né? Essa célula muscular também recebe o nome de miócito. Tá bom. E aí vem alguns detalhes, né? Detalhes histológicos. Como que é, por exemplo, o formato de uma fibra muscular estriada esquelética. Ela tem um formato de tubinho, né? Então, ela tem um formato cilíndrico. Ela tem vários núcleos, polinucleada. O fato dela ser polinucleada, sinaliza também que tem uma intensa síntese proteica. Afinal de contas, a gente sabe que o comando da síntese proteica parte do DNA. Se esse tipo de fibra tem muitos núcleos, ela é polinucleada, significa que também tem bastante DNA. Se tem bastante DNA, nós vamos ter também bastante transcrição, formação de RNA mensageiro. E bastante tradução, formação de proteína. O principal composto orgânico que forma a fibra muscular é a proteína. Depois a gente até vai desvencilhar um pouquinho mais aí a actina, a miosina, que são as principais proteínas musculares. Bom, existem uns rabisquinhos nessa fibra muscular. Quando a gente olha a fibra muscular por um microscópio, a gente percebe a presença de estrias. Por isso que é uma musculatura estriada, um tecido estriado. Baixo poder de regeneração. É uma célula permanente. Praticamente, ela não se reproduz mais. Ela não faz mais mitose. Baixo poder de regeneração. Uma lesão muscular é complicada, né? Mas isso não significa que em algumas situações essa fibra muscular não possa aparecer novamente. Por quê? Porque na musculatura, além dos mióstos, além das fibras musculares, nós temos células tronco adultas, né? Que são células satélites. E essas células satélites, em determinadas situações, com estímulo adequado, elas podem se diferenciar em novas fibras musculares, né? Bom, e a contração desse tipo de musculatura obedece o comando direto do cérebro. Por isso que a gente fala que é uma contração voluntária, certo? Vamos fazer uma experiência? Bíceps esquerdo contraia-se. Tríceps esquerdo relaxa. Olha só, meu bíceps esquerdo está me obedecendo e meu tríceps também. Portanto, a gente fala que é uma contração voluntária. Belezinha? Então, tá bom. Mas e o músculo do coração? Olha, o coração é formado por mais de um tecido, né? Mas talvez o tecido mais maçudo do coração, o tecido mais, digamos assim, que toma a maior parte do espaço, do volume do coração, é o tecido muscular estriado cardíaco, o famoso miocárdio. E se a gente analisar uma fibra do coração pelo microscópio, a gente também vai verificar que o formato é cilíndrico. Então, as fibras musculares cardíacas também, elas são cilíndricas. Podem ter um ou mais de um núcleo, né? Então, nem sempre ela é polinucleada. Em algumas situações, algumas fibras cardíacas são mononucleadas. Também tem as estrias, né? Por isso que é um músculo estriado cardíaco. Baixo poder de regeneração também. E a contração, dessa vez, é involuntária. Isso significa que o miocárdio, a contração e o relaxamento, não obedece o nosso comando consciente, né? Então, você não consegue conscientemente fazer o seu coração, por exemplo, bater mais rápido ou bater mais devagar, né? Coração, bate mais rápido! Tu, 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 tu. Coração, para! Coração, bode! A gente não consegue isso. Por isso que a gente fala que a contração é involuntária, correto? E, finalmente, o terceiro tipo de musculatura, a musculatura lisa. A musculatura que está presente nos órgãos internos, né? Se a gente der uma passeada aqui no nosso tubo digestório, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, a parede desses órgãos tem uma camada muscular que é a musculatura lisa. Se você pegar aqui, lá no trato respiratório, né? Pegar a traqueia, os brônquios, eles apresentam também uma camada muscular. Olha uma artéria aqui, ó. A artéria, por exemplo, apresenta aqui uma camada muscular, né? Outros órgãos, a bexiga, você pega o útero, todos eles têm o quê? Musculo liso. Só que a fibra do musculo liso, ela não é cilíndrica, né? Ela já tem esse formatinho aqui, ó. Tá vendo? Aquele formatinho mais de quibe, de banana, né? Esse formato aí, a gente fala que é um formato fusiforme. Então, são fibras musculares lisas, fusiforme, mononucleadas, apenas um núcleo. São lisas, né? Então, elas não têm estrias. Tem poder de regeneração alto, pode se regenerar. Elas podem, né? Se reproduzir, então, em relação, por exemplo, à musculatura estriada, tanto esquelética como cardíaca, a gente pode falar que a musculatura lisa tem um poder de regeneração maior, né? E a contração é involuntária também, né? A gente não consegue enviar uma ordem direta do cérebro para a musculatura, por exemplo, do estômago, né? Estômago se contraia, faça um peristaltismo, agora para. Artéria se contraia, agora para. A gente não consegue. Então, a contração é involuntária, correto? Então, resumindo, nesse quadrinho aí a gente tem uma espécie de quadro resumo, né? Bom, a musculatura estriada esquelética é formada por tecido muscular estriado esquelético, né? O formato das células são fibras cilíndricas, elas são fibras polinucleadas, a contração ela é voluntária, porque obedece o comando consciente do sistema nervoso e ela está localizada principalmente no esqueleto preso aos ossos, são 650 músculos, né? Você tem o tecido muscular estriado cardíaco, né? A nossa musculatura cardíaca é formada por tecido muscular estriado cardíaco, as células, né? As fibras, elas também são cilíndricas com estrias, fibras com um ou dois núcleos, contração involuntária, localizada lá nas paredes do coração, lá nos átrios e ventrículos, correto? E a musculatura lisa, que é formada por tecido muscular liso, as células são fusiformes, sem estrias, são fibras mononucleadas, contração involuntária e a gente encontra localizada nos órgãos internos, tranquilo? Mas então tá bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos detalhar a musculatura estriada esquelética, é uma musculatura muito cobrada em vestibular, os detalhes, então você tá vendo aí um modelo anatômico, né? Mostrando aí, por exemplo, o ser humano em movimento e uma série de contrações e relaxamentos da musculatura estriada esquelética, não é isso? Vamos detalhar um pouquinho? Se a gente pegar, por exemplo, aí a nossa musculatura, né? Estriada esquelética e detalhar, vou dar um zoom, zoom! Então tá aqui o osso, tá aqui, por exemplo, um pedaço do músculo, né? Uma secção do músculo presa ao osso por uma estrutura chamada de tendão, né? Que é formada basicamente por tecido conjuntivo fibroso, tá bom? E em volta do músculo existe uma capa também formada por tecido conjuntivo, né? Essa capa é chamada de epimício, esse epimício envolve todo o conjunto muscular, toda a musculatura em si, né? A musculatura, na verdade, é um órgão e nesse órgão, né? Na musculatura a gente vai encontrar outros tecidos, tecido nervoso, tecido conjuntivo, tecido muscular, não é isso? Então tá bom. Bom, agora lá dentro do músculo a gente vai encontrar uma série de feixes, né? Feixes de fibras, né? Fibras musculares. Em volta desses feixes existe uma capinha protegendo também esses feixes aqui, né? Então você tem aqui o perimício. O que que seria o perimício? Tem um tecido conjuntivo que envolve cada feixe. Cada feixe significa cada grupo de fibras musculares, né? Então tá bom. E ainda tem uma outra camada chamada endomício, que é um tecido conjuntivo que envolve basicamente a fibra muscular em si, né? E olha aqui a fibra muscular e vamos detalhar a célula muscular. Atenção! Zoom! Agora vem uma parte muito importante, né? Porque a gente tá olhando o quê? O miócito, a fibra muscular com detalhes. Detalhes, inclusive, da sua anatomia, da sua estrutura interna, né? Então o que que a gente vai encontrar? Muitos núcleos. Nós vamos encontrar organelas, mitocôndrias. Nós vamos encontrar o retículo endoplasmático. Só que o retículo endoplasmático na musculatura, ele recebe um nome especial. É o retículo sarcoplasmático, né? E nesse citoplasma, nós vamos encontrar muitas e muitas e muitas miofibrilas. Essas miofibrilas são estruturas proteicas, feitas de proteína, que tem uma certa elasticidade. A miofibrila, ela parece um elástico, né? As miofibrilas, elas podem esticar, elas podem, por exemplo, se contrair, elas podem relaxar, esticar, né? Então isso que dá o poder de contração para a musculatura. Então eu vou pegar aqui uma miofibrila, porque eu quero ver um detalhe. A miofibrila é feita do quê? A miofibrila é feita de unidades proteicas, organizadas, chamadas de sarcômeros. A miofibrila é formada por diversos sarcômeros, né? Então é muita informação, muita informação, muita informação. Vamos de novo do macro para o micro, né? Vamos lá do grande para o pequeno, né? Então nós temos o músculo, que é um órgão, né? Esse músculo, órgão, ele tem lá os seus tecidos, né? Nós vamos encontrar o tecido nervoso, nós vamos encontrar tecido conjuntivo e nós vamos encontrar o tecido muscular estriado esquelético, né? E esse tecido muscular estriado esquelético, ele é feito de células. Células chamadas o quê? De fibras. Fibras musculares ou simplesmente miócitos. Aí eu vou pegar uma fibra, vou dar um zoom, né? Tá aqui uma fibra, um pedacinho da fibra, né? Que é uma célula muito grande, né? Ela é muito fina, mas ela é muito grande, certo? E a gente, o que que tá fazendo aí? A gente abriu uma fibra muscular para ver os detalhes da célula. Então ela tem lá, né? As partes internas, tem a membrana plasmática, tem o núcleo periférico, né? Geralmente os núcleos ficam um pouco mais na borda, né? São vários núcleos. Uma célula polinucleada. Nós temos mitocôndrias, nós temos retículo endoplasmático, que se diferencia em retículo sarcoplasmático. E nós temos muitos conjuntos de fibras menores que a fibra, que a gente chama de miofibrila. Então a fibra muscular ainda tem a miofibrila dentro delas, né? E aí, por sua vez, a miofibrila é formada por sarcômeros. E o que que são sarcômeros, né? Os sarcômeros, eles são complexos proteicos que promovem o quê? Promovem o movimento aí de contração e de relaxamento muscular. Certo? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai detalhar um pouquinho o funcionamento desses sarcômeros. Bom, você tem então aqui a fibra muscular, que é uma célula, né? Olha os núcleos periféricos aqui, né? Polinucleada. Olha as miofibrilas, várias miofibrilas, né? É que você está vendo a imagem parada, mas você tem que imaginar o seguinte. Essa miofibrila, ela pode, como se fosse um elastiquinho, né? Fazer um movimento, por exemplo, assim, de alongamento contração. Alongamento contração, várias vezes assim, né? Então elas se movem. Por sua vez, a miofibrila... Vou pegar um pedacinho da miofibrila. Então a miofibrila é formada por unidades proteicas chamadas de sarcômero. E eu vou pegar agora um sarcômero e vamos ampliar um sarcômero. Zoom! Então, ó, um único sarcômero, você viu que a borda dele é feita por essa proteína, por esse conjunto proteico, complexo proteico amarelo. E tem uma parte interna, também é feita de um complexo proteico em vermelho. Pois é, essas proteínas têm nome. Esses nomes são importantes. Aquela amarelinha mais externa são proteínas denominadas actina. E aquela proteína mais central, ela é chamada de miosina. Então, basicamente é isso. Essas são as duas proteínas que formam as fibras musculares. Actina, miosina. Não é? Então, tá bom. Mas como é que essa actina e essa miosina interagem de tal maneira que proporciona a capacidade que o músculo tem de contração e relaxamento? É isso que a gente vai ver agora. Bom, acontece o seguinte, acontece que a actina desliza na miosina. As proteínas actina, elas escorregam na miosina. A miosina fica parada. Exemplo, digamos que o músculo esteja relaxado. Por exemplo, agora, bíceps esquerdo, relaxa aí. Tá pronto. Então, aqui o meu bíceps esquerdo. Na tela está aparecendo que é direita, mas esse daqui é meu braço esquerdo, certo? Então, o bíceps aqui está relaxado. Tá, o que significa? Significa que as miofibrilas dentro das fibras musculares do bíceps, elas estão relaxadas. Significa que as actinas, elas estão distantes umas em relação às outras. A miosina fica lá parada. Quando eu faço a minha contração muscular, olha o que está acontecendo. A actina está deslizando na miosina, né? Ou seja, agora o sarcoma, agora ele está o quê? Ele está contraído. Ele estava relaxado, passou a ficar contraído. E para ele ficar contraído, você viu o que aconteceu? Aconteceu, aconteceu basicamente isso daqui, ó, né? Essas fibras, fibras, né? Que a gente fala fibras proteicas agora, não a fibra muscular, né? A fibra proteica de actina, ou seja, essas que estão em amarelo, elas se movimentaram em relação ao centro do sarcômero e elas se aproximaram. Repara que a miosina aqui, ela continuou parada, mas as actinas, elas escorregaram, né? Elas deslizaram uma em relação à outra, né? Então, o bloco que está lá do lado direito e o bloco que está lá do lado esquerdo, eles foram em direção ao centro e deslizaram na miosina. Repara que a miosina continuou parada. E nesse momento aí a gente fala o quê? A gente fala que o sarcômero, ele está contraído. De relaxado, ele passou a ficar contraído, né? Então, tá bom. Essa pequena animaçãozinha, ela ajuda a explicar aquilo que nós comentamos, não é isso? Você viu aqui, ó, a actina, a outra actina, elas se movimentam, elas deslizam em relação a esse outro tipo de proteína aqui, centralizada aqui no sarcômero, chamado de miosina. Então, a actina, essa amarelinha, que na verdade são várias proteínas de actina, do outro lado aqui também, outras actinas, elas vão um bloco se encontrando em relação ao outro bloco em direção ao meio do sarcômero, né? Então, veja que agora a musculatura está contraído, tá vendo? A musculatura está contraindo. De relaxado, ela passou a contração, né? Isso faz o quê? Isso faz, por exemplo, as miofibrilas também alterarem a sua dimensão, o seu tamanho, o seu comprimento, né? Por exemplo, as miofibrilas, elas encolhem quando os sarcômeros se contraem, quando as actinas deslizam na miosina em relação ao centro do sarcômero. E claro, num processo de relaxamento, as actinas se afastam do centro, a miofibrila, o que acontece lá com a miofibrila? A miofibrila, ela estica e a fibra muscular como um todo também estica. Então, basicamente, a gente vê isso, né? Acontecendo com a fibra muscular e com as miofibrilas e com os sarcômeros, né? Contração, relaxamento. Contração, relaxamento. Certo? Só que é o seguinte, né? Essa contração do sarcômero, ela não acontece de graça. Na verdade, vai acontecer o quê? Uma sucessão de eventos. Então, tudo começa com o estímulo do sistema nervoso. A gente tem nervos conectados à fibra muscular, formando a placa motora, né? A sinapse neuromuscular. Então, quando rola um estímulo nervoso, lá naquela sinapse neuromuscular, há liberação de acetilcolina. Acetilcolina é um neurotransmissor liberado pelas fibras nervosas na musculatura, nas fibras musculares. Tá bom. Na presença de acetilcolina, o que que acontece? Lembra daquele retículo sarcoplasmático? Aquele retículo sarcoplasmático, ele começa a liberar cálcio. Bom, e ao mesmo tempo, né? Essas fibras musculares, as miofibrilas, os sarcômeros, aqui na miosina, elas começam a consumir ATP. E, portanto, de sarcômero relaxado para sarcômero contraído, do processo de relaxamento para contração, necessita da presença de cálcio. O cálcio é importante para a contração muscular e precisa de uma fonte de energia. Essa fonte de energia, basicamente, é o ATP. Certo? Então, agora a gente vai também entrar em outro tipo de detalhe. O que a gente quer saber agora é o seguinte. Tudo bem, quer dizer que a actina desiza na miosina, mas o que que prende a actina na miosina? Será que é uma rodinha? Ela fica desizando por meio de rodinhas? Não é bem assim. Mas vamos lá. Vamos detalhar um pouquinho mais essa história. Bom, então, tá bom. Quer dizer que é o seguinte agora. Nós vamos pegar, né? E eu quero olhar com um pouquinho mais de detalhe. Por exemplo, deixa eu pegar aí uma região aqui do sarcômero relaxado. Por exemplo, essa parte aqui, ó. Aí eu vou dar um zoom. Atenção, zoom, zoom. Pronto. Bom, o que a gente está vendo aqui? Super ampliado. A actina. Proteína, actina. Que seria, por exemplo, essa parte aqui. Só que aqui, por exemplo, no desenho está aqui em azul. Certo? E a miosina. Fica mais no meio do sarcômero. Olha a miosina aqui. Certo? Então, tá bom. Repara que a miosina, ela tem uma área um pouquinho mais dilatada, né? Que, como se fosse, por exemplo, assim, um anexo da miosina, né? Esse anexo da miosina, alguns autores chamam de cabeça da miosina. Mas repara que essa cabeça da miosina, ela, por enquanto, não está grudada na actina. Mas ela vai grudar, né? Quando rola aquele estímulo nervoso que eu te falei, na presença de cálcio e na presença de ATP, olha só o que acontece. Aquela cabeça da miosina, ela gruda na actina. Repara que para ter essa conexão de miosina com a actina, precisa ter por perto ATP e cálcio. E só vai ter ATP e cálcio quando tem um estímulo nervoso. Ou seja, quando, por exemplo, o sistema nervoso estiver mandando estímulos lá para a musculatura estriada e esquelética. Certo? Então, quando a musculatura é estimulada, o ATP fornece energia para essa cabeça da miosina se ligar à actina. Tá bom, ligou. E agora? O que vai acontecer? Acontece o seguinte. Bem, já que teve a ligação da cabeça da miosina com a actina, essa cabeça da miosina, ela começa a se dobrar. Ela tem essa capacidade de se dobrar com força e rapidez. Essa característica, né? Essa capacidade que ela tem de se dobrar, ela acaba meio que empurrando a actina em direção ao centro do sarcômero. Ela traciona, né? Basicamente, a actina em direção ao centro do sarcômero. Ou seja, o que vai acontecer agora, por exemplo, é que a actina vai se mover em direção ao centro do sarcômero. Ou seja, é como se a gente pegasse agora aqui o sarcômero contraído e eu estivesse dando um zoom aqui no sarcômero contraído, certo? E você vê a actina fazendo aquele movimento de deslizamento. Por que a actina faz esse movimento de deslizamento? Porque a cabeça da miosina ligada à actina, ela se dobra e traciona as fibras de actina em direção ao meio do sarcômero. Tá bom. Quando o estímulo cessa, ou seja, né? Quando não tem mais o estímulo nervoso, mandando informações ali pra musculatura se contrair, a gente vai ter agora um processo natural do quê? De relaxamento, né? Nesse processo de relaxamento, basicamente, a cabeça da actina, ela se desconecta, a cabeça da miosina, perdão, ela se desconecta da actina. E aí o que acontece? A actina volta pra posição inicial. Ou seja, ela se afasta do centro do sarcômero. Então, quando a musculatura deixa de ser estimulada, basicamente é isso que acontece. Essas cabeças da miosina desligam-se da actina e, naturalmente, as actinas se afastam do centro do sarcômero, volta pra posição inicial, promovendo o relaxamento do sarcômero. Belezinha? Bom, mas agora eu queria falar da energia necessária para fazer a contração muscular, ou seja, pro sarcômero, de relaxado, fazer aquele movimento de actina desisana miosina, promovendo a contração da musculatura, portanto, o sarcômero contraído. Tudo isso precisa do quê? De ATP. Mas vamos começar no começo. Tudo começou por quem? Pelo estímulo do sistema nervoso. Os impulsos nervosos, por meio de nervos, chegam até a musculatura. Nesses nervos, nós vamos ter uma sinapse neuromuscular. Na terminação axônica dos neurônios do nervo, haverá liberação de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Essa acetilcolina liberada, ela promove uma série de eventos dentro da fibra muscular. Um deles é fazer com que o retículo sarcoplasmático, que é uma espécie de retículo endoplasmático modificado, libere cálcio. E, ao mesmo tempo, está ocorrendo o quê? Um consumo de ATP. Bom, aí é o seguinte, de onde vem esse ATP? Acontece o seguinte, o ATP, ele pode vir basicamente de quatro fontes, de quatro reservas, vai, digamos assim, né? E acontece que a musculatura já tem a sua reserva própria de ATP. Ou seja, nas primeiras contrações musculares, que estão assim de dois segundos, a própria musculatura já tem um estoque de ATP. E esse estoque de ATP, ele basicamente já é consumido para ter a contração muscular. Isso, basicamente, dois segundos, né? Esse estoque, ele dura muito pouco, ele dura cerca de dois segundos após o início de uma atividade física, certo? Mas essa reserva de ATP é um quebra-galho, só dois segundos, ela não dura muito tempo. Então, a gente precisa ter uma fonte número dois de ATP. Então, eu venho para cá agora, ó, fonte número um, a reserva de ATP, que já está estocada na própria musculatura, dura apenas dois segundos. Reserva número dois, reserva número dois, fosso creatina. Então, a reserva número dois é a fosso creatina. Bom, o que é fosso creatina? É uma substância presente nas fibras musculares, é um composto que é rico em fósforo, e a função da fosso creatina é liberar esse fósforo para o ADP. Já tem ADP também na musculatura. Esse ADP, rapidamente, se junta com o fósforo, com o fosfato, na verdade, liberado pela fosso creatina. E quando tem ADP mais o fosfato liberado pela fosso creatina, nós vamos ter uma fosforilação. Em outras palavras, olha o que mostra essa imagem. O ADP se junta com o P, com o fosfato, liberado pela fosso creatina, e forma-se o ATP. Esse ATP vai fornecer, por exemplo, energia para essa contração muscular também por muito pouco tempo, em questão de oito segundos. Então, você vê que no início da contração muscular, em questão de alguns segundos, o ATP consumido, ele vem da reserva de ATP que já existe na própria fibra muscular, dura cerca de dois segundos. Aí vem da fosso creatina. Essa fosso creatina, ela se forma, e ela se decompõe, como se fosse um ciclo. No momento da contração muscular, ela se decompõe. Ela libera o fosfato. Esse fosfato vai se unir ao ADP e vai formar o quê? O ATP. E aí esse ATP vira também uma fonte de energia breve, em termos de oito segundos, para ter essa contração muscular. Certo? Bom, então, quer dizer que essa reserva de ATP e a reserva de fosso creatina dura alguns segundos, certo? Portanto, a musculatura agora precisa de uma reserva energética mais duradoura. Afinal de contas, né? Uma contração muscular, dependendo do exercício físico, ela será um pouco mais prolongada. E aí entra em ação a gloriosa reserva de glicogênio. Mas o que é glicogênio? Bom, é um carboidrato. E é um carboidrato de que tipo? Dos grandes. Ele é um polissacarídeo, né? E ele é formado pelo quê? Ele é formado por monossacarídeos. Basicamente por glicose. O glicogênio é um polissacarídeo formado por monômeros de glicose. Algo em torno de milhares de glicose. Certo? Bom, e esse glicogênio, ele fica estocado nas fibras musculares. Bom, quando o exercício começa a ganhar um certo impulso, um certo tempo já, por exemplo, assim, de movimento, né? Vai acontecer a quebra do glicogênio. A glicogenólise. Lise significa quebra. Quebra do quê? Quebra do glicogênio. Ou seja, aquelas glicosezinhas começam a se separar do glicogênio. E aí essa glicose começa a ser metabolizada. Mas inicialmente essa glicose vai ser metabolizada por meio da fermentação lática. Que é um processo anaeróbio. Essa fermentação lática, ela geralmente ocorre enquanto o suprimento de oxigênio não estiver suficientemente grande dentro da musculatura. Demora um certo tempo, né? Para a corrente sanguínea ganhar intensidade na vasculatura da musculatura. Enquanto esse sangue não trazendo um suprimento eficiente de oxigênio para a musculatura, a musculatura durante alguns minutos, ela começa a fazer a fermentação lática. Ou seja, aquela glicose proveniente do glicogênio, ela vai sofrer uma glicólise, vai ser transformada em piruvato. Esse piruvato vai ser transformado em lactato e em ATP. Esse processo é anaeróbio. Nem tem mitocôndria no processo, né? O ATP vai servir para quê? Para contração muscular, utilizado na contração muscular. E o lactato, ele vai sair da musculatura, ele vai entrar na corrente sanguínea, o sangue vai levar esse lactato até o fígado e lá no fígado, por meio de outras vias metabólicas, esse lactato é convertido em glicose. O que que acontece? Quando a corrente sanguínea, a irrigação sanguínea, ela se torna mais eficiente, chegar mais sangue na musculatura. Se vai chegar mais sangue na musculatura, vai chegar mais oxigênio. Bom, o que que vai acontecer? Com o suprimento adequado de oxigênio, quando a circulação sanguínea levar um suprimento maior de oxigênio, as fibras musculares, elas vão cessar o processo de fermentação lática e vão começar a realizar um processo que gera muito mais energia que a respiração celular. Não é? Ou seja, dessa vez a glicose, ela vai ser metabolizada aerobicamente, né? Inclusive, parte do processo, principalmente o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, né? Que são as duas últimas etapas da respiração celular, elas vão acontecer no interior das mitocôndrias. Então, lá na fermentação lática, rolava só a glicólise. E depois, né, a glicose foi transformada em piruvato, depois o piruvato foi transformado em lactato, lá na fermentação lática. Aqui, bom, a glicose, ela vai ser transformada em piruvato, e depois o piruvato, ele vai entrar lá no ciclo de Krebs, né? A glicose virar piruvato é glicólise, certo? Mas quando o piruvato, ele penetra na mitocôndria, ele já vai desencadear o quê? O ciclo de Krebs. E também, né, depois, provenientemente do ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, a fosfurelação oxidativa, com a produção de muito mais ATP, né? Lá na fermentação lática, cada mol de glicose gerava 2 mols de ATP. Aqui na respiração celular, cada mol de glicose vai gerar aproximadamente 38 mols de ATP. Certo? E durante alguns minutos, a musculatura, ela vai exercendo, né, esse trabalho de forma aeróbia, de forma aeróbia, tá? Só que, um detalhe, o glicogênio também não dura para sempre. As reservas de glicogênio, elas são limitadas. E aí, quando acabar o glicogênio, ou quando o glicogênio, por exemplo, ele estiver diminuindo consideravelmente, de onde que a musculatura começa a tirar energia? Boa pergunta. Então, vem comigo. Pois é, basicamente, aí, um exercício muito prolongado, um exercício que, por exemplo, decorre aí muito tempo, né, mais de 40 minutos de exercício, por exemplo, aí, se a reserva de glicogênio começar a diminuir consideravelmente, pois é, o músculo começa a tirar energia das reservas de gordura, né? O que vai acontecer? Quando o glicogênio diminuir consideravelmente no interior dessas células musculares, basicamente, né, eles passam a utilizar como fonte de energia o ácido graxo proveniente da degradação de gorduras depositadas no tecido adiposo. Esse ácido graxo, ele também entra, né, lá no ciclo de Krebs, também pode fazer parte, né, do processo de respiração celular para gerar ATP. Certo? Então, você vê o quê? Você vê aí que é um processo gradual. Se a gente começar a marcar no relógio, olha, contração muscular, um exercício físico, tá? Claro, isso vai consumir o quê? O ATP. Mas, a princípio, o primeiro ATP que vai ser consumido, vai ser um ATP que a musculatura tem de reserva. Mas, isso em alguns segundos. Acabou esse ATP. Consome fosfocreatina. Fosfocreatina é uma reserva de fosfato. Esse fosfato também gera ATP. Tá bom. Isso também durante alguns segundos. Tá? Repara que eu não estou consumindo nem oxigênio ainda. O processo é anaeróbio, né? Tanto lá aquela reserva de ATP, como essa reserva de fosfocreatina, elas estão sendo consumidas por alguns segundos, sem necessariamente a presença de oxigênio. Tá bom. Bom, terceira opção, glicogênio. O glicogênio vai sofrer a glicogenólise. Essa glicogenólise é a quebra do glicogênio em glicose. Só que essa glicose, ela primeiramente vai ser consumida por meio da fermentação lática. Então, por meio da fermentação lática, a glicose gera ATP. Também é um processo anaeróbio. E ainda, né? Vai gerar o lactato. Esse lactato, depois, ele é absorvido pela corrente sanguínea, enviado lá para o fígado e o fígado dá conta do lactato. Certo? Aquela história de falar que o lactato promove fadiga muscular e coisa do gênero, né? Isso já foi abandonado pela ciência já há algum tempo. Certo? Tá bom. Ah, mas a fibra muscular, ela vai permanentemente fazer fermentação lática? Não. O que vai acontecer? Quando o suprimento de oxigênio pelo sangue, né? Tiver mais adequado, as fibras musculares passam a realizar a respiração celular aeróbia e o ATP, basicamente, começa a ser gerado em grande quantidade por essa via metabólica, via aeróbia. Quando diminuir consideravelmente a reserva de glicogênio, aí as reservas de gordura são acionadas, né? A musculatura começa a consumir o ácido graxo das reservas de gordura. Certo? Para esse ácido graxo ser metabolizado e virar lá o ATP. Certinho? Opa! Olha o hominho aí, querendo imitar um sarcômero. Tá vendo? As actinas deslizando em relação à miosina, ao funcionamento do sarcômero, né? Musculatura relaxada, musculatura contraída. Musculatura relaxada, as actinas meio separadas. Musculatura contraída, a actina começa a deslizar a miosina em direção ao centro do sarcômero. Claro, tudo isso consome o quê? ATP. Certo? E olha esse gráfico que interessante, hein? O que esse gráfico está mostrando? Ele está mostrando os substratos energéticos utilizados durante o tempo de um exercício físico. Então, você está vendo aqui o hominho correndo, né? Certo? E durante algum tempo, certo? O que vai acontecendo? A utilização do substrato energético, basicamente, é a anaeróbia. Então, o que a gente vê lá, ó? A reserva de ATP e fosso creatina sendo consumida rapidamente, né? Questão de alguns segundos aí, ó. Certo? E não chega nem a um minuto, por exemplo, assim, as reservas de ATP e fosso creatina da própria musculatura basicamente caem consideravelmente. Aí, acabou lá aquela reserva de ATP e fosso creatina, vão para o glicogênio muscular. Só que o glicogênio muscular vai se transformar em glicose, ou seja, vai acontecer uma glicogenólise, né? E essa glicose, ela vai sendo consumida de forma anaeróbia, por meio da fermentação lática. Certo? Mas, quando o suprimento de sangue trouxer uma quantidade de oxigênio muito boa, aí o que acontece? A fibra muscular começa a fazer esse vermelhinho aqui, ó. Deu mais ou menos aqui três minutos de exercício físico, já começa aqui um início de respiração celular aeróbia. Ao mesmo tempo que a gente está tendo o que é a fermentação lática e a respiração celular. Algumas fibras já estão fazendo, por vias metabólicas, né? A fermentação lática, outras fibras musculares já estão começando a utilizar suas mitocôndrias e fazer a respiração celular. E aí a respiração celular torna-se predominante, né? Ou seja, após um determinado tempo, a utilização do substrato passa a ser aeróbia, certo? E aí, durante horas de exercício físico, por exemplo, sei lá, um exercício muito intenso, talvez uma maratona, por exemplo, um ciclismo, né? O que vai acontecer? Pode acontecer, por exemplo, das reservas de glicogênio se esgotarem e aí a musculatura começar a utilizar os ácidos graxos provenientes da lipólise, ou seja, da quebra de gordura no tecido adiposo, certo? Bom, e agora a gente vai entrar num assunto extremamente interessante, né? Você sabia? A gente vai falar dos tipos de fibras musculares esqueléticas, certo? Você sabia que, basicamente, existem dois tipos de fibras musculares esqueléticas? É mesmo? Olha só, existe a fibra do tipo 1, conhecida também como fibra vermelha, ou de contração lenta. Ela é vermelha por quê? Porque ela apresenta um pigmento chamado mioglobina, certo? Então, tá bom. Mas existe também outro tipo de fibra muscular esquelética, que é a fibra do tipo 2. Elas não têm mioglobina, então elas não são vermelhas, elas são descoloridas, elas são chamadas de brancas, porque elas não são vermelhinhas, né? E essas aí também são chamadas de fibra de contração rápida. Olha só os dois tipos de fibras musculares. Mas vamos detalhar um pouquinho cada uma dessas fibras aí. Bom, então vamos caracterizar primeiro as fibras musculares do tipo 1, as vermelhinhas, certo? Então, tá bom. Primeiro, esse tipo de fibra muscular, a função dessas fibras é para aquele movimento que é mais duradouro, sabe? Para aquele esforço físico que demanda muita energia, ele vai ser executado por muito tempo. Então, a contração, embora lenta, né? Mas é um movimento mais prolongado, né? E normalmente, né? Quando você tem uma atividade física ou uma modalidade esportiva que você, por exemplo, vai praticar por um longo tempo, esse tipo de modalidade esportiva faz o organismo, com o decorrer do tempo, produzir mais essas fibras do tipo 1, essas fibras vermelhas. E o que caracteriza essas fibras vermelhas, né? É o metabolismo. Como é um metabolismo, como é um movimento um pouco mais prolongado, significa também, né? Que a irrigação sanguínea vai levar para essas fibras, depois de um determinado tempo, né? Prolongado, um suprimento de oxigênio adequado. Significa que elas vão realizar respiração celular, metabolismo energético aeróbico, não é? Então, tá bom. E como elas vão realizar basicamente respiração celular, elas são muito ricas em mitocôndrias, né? Para produzir bastante energia, para produzir bastante ATP, para bancar esse movimento, para bancar, né? Essa modalidade esportiva mais duradoura, certo? Então, tá bom. Mas aí vem a questão de ser fibra vermelha. Fibra vermelha por quê? Porque essas fibras vermelhas, elas são muito ricas em um pigmento chamado mioglobina. E qual que é a função dessa mioglobina? Essa mioglobina, a função dela é virar uma espécie de reserva de oxigênio. Basicamente, o que acontece? A gente sabe que uma parte do oxigênio, para a musculatura, ela chega por meio da corrente sanguínea. Lá na corrente sanguínea, a gente tem as hemácias. Dentro das hemácias, a gente tem hemoglobina. E o oxigênio combinado com a hemoglobina, ou seja, oxiemoglobina. Claro, então, por exemplo, quando aquela hemácia, né? Com oxiemoglobina, ela chega perto de uma musculatura que está em um exercício físico intenso e prolongado, rapidamente, o que acontece? Essa hemoglobina, essa oxiemoglobina, ela se decompõe rapidamente e libera o oxigênio para atender a essa demanda. Mas acontece que a musculatura, ela tem uma espécie de suprimento próprio de oxigênio. Esse oxigênio, ele fica combinado com a mioglobina, na forma de MbO2. Esse MbO2 é uma espécie de oxi-mioglobina. E qual que é a função dessa oxi-hemoglobina? Virar uma reserva de oxigênio. Então, o que acontece? Se o exercício físico estiver muito, muito, muito prolongado mesmo e muito intenso, essa oxi-hemoglobina, esse MbO2, pode se separar também, e a mioglobina pode fornecer esse oxigênio para atender também a demanda. Ou seja, a musculatura do tipo 1, parte do oxigênio vem da corrente sanguínea, vem da oxi-hemoglobina, e parte do oxigênio vem da própria reserva de oxigênio, vem dessa oxi-hemoglobina, dessa MbO2. Certo? Bom, isso é muito fibra do tipo 1, fibra do tipo vermelha. Mas e as fibras do tipo 2, as brancas? Esse tipo de fibra, né? As brancas, elas são mais comuns naquele tipo de movimento de curta duração, menos duradouro, aquela coisa de explosão imediata. Um movimento, por exemplo, que é executado durante alguns segundos, talvez alguns minutos, né? Mas é uma contração muito rápida. É um movimento muito rápido. E ele é tão rápido, tão rápido, que ele precisa de uma energia imediata que tem que ser pelo metabolismo anaeróbio. O metabolismo anaeróbio, ele já praticamente fornece ATP de uma maneira muito mais rápida do que o metabolismo aeróbio. portanto, né? Já nesse tipo de contração muito rápida, né? Nesse tipo de modalidade esportiva, por exemplo, assim, um velocista, né? Que rapidamente, quando dura uma prova de 100 metros rasos, dura alguns segundos, 9 segundos, não é isso? 10 segundos, tá? Então, é uma coisa muito rápida, né? E menos duradoura. Então, o que acontece? Basicamente, durante aquele movimento, né? Não deu nem tempo da irrigação sanguínea levar uma quantidade de oxigênio suficiente para atender aquela demanda. Praticamente, o ATP, ele é proveniente do quê? Ele é proveniente da reserva de ATP que tem na própria musculatura, da fosso-creatina e da fermentação lática. Todos esses processos são processos anaeróbios, né? Portanto, a fibra branca, ela utiliza muito mais uma via anaeróbia de fonte de energia, né? E, como praticamente é uma via anaeróbia, esse tipo de fibra desenvolve poucas mitocôndrias, certo? E ela não tem mioglobina, né? A mioglobina é uma espécie de reserva de oxigênio e, como basicamente não vai utilizar oxigênio, praticamente, a gente não encontra a mioglobina na fibra do tipo 2, nas fibras do tipo branca. Bom, então, resumindo, o que a gente pode falar? A gente pode falar assim, voltando para a fibra do tipo 1 vermelha. Essas fibras do tipo 1 vermelha, basicamente, elas se desenvolvem mais em indivíduos que praticam atividades físicas prolongadas, maratonistas, ciclistas, né? Como, por exemplo, o nosso glorioso maratonista, medalha de bronze de Atenas, foi roubado, né? Porque era para ter ganho a medalha de ouro, né? O nosso maratonista brasileiro, o Vanderlei Cordeiro de Lima. Um maratonista, né? Ele tem um movimento, uma prova que dura horas, né? Cerca de duas horas. Então, você vai ter lá um movimento muito duradouro, né? Então, esse movimento muito duradouro, ele vai exigir o quê? Um metabolismo aeróbico bastante eficiente. Então, esse tipo de fibra vermelha é exatamente para atender a essa necessidade, né? Agora, por outro lado, falando um pouquinho de novo ali da fibra do tipo 2, as brancas, né? Esse tipo de fibra, a fibra do tipo 2, ela se desenvolve mais naqueles indivíduos que praticam modalidades físicas, atividades físicas intensas de curta duração, como, por exemplo, os velocistas, né? Olha só um velocista que entrou para a história, recorde mundial dos 100 metros rasos, o nosso glorioso jamaicano Yusen Bolt, certo? Se não me engano, o recorde dele foi 9,56 segundos, ou seja, uma explosão, uma contração muscular muito rápida, né? Menos duradoura, basicamente, quase não utilizou oxigênio, basicamente utilizou as vias anaeróbias, fosfocreatina, fermentação lática, não há necessidade de ter mitocôndria, nem mioglobina, né? Precisa ter um ATP rápido, né? Então, é exatamente o tipo de musculatura, fibra do tipo branca, que se desenvolve mais em indivíduos, por exemplo, que praticam essa modalidade esportiva. Bom, mas aí, então, tá bom, talvez você esteja se perguntando, afinal de contas, na minha musculatura, eu tenho a fibra do tipo vermelha ou a do tipo branca? Pois é, né? A gente sabe que a questão de desenvolver a fibra branca ou a questão de desenvolver a fibra vermelha tem sim, por exemplo, aí uma definição em parte genética, né? A gente sabe que basicamente, assim, as pessoas ativas, mas não atletas, né? Pessoas, por exemplo, assim, na sua vida cotidiana, desenvolvem mais ou menos 50% de fibra vermelha, 50% de fibra branca, como tá mostrando aqui, por exemplo, o gráfico aqui, ó, né? Pessoas mais ativas. Pessoas que são muito sedentárias, né? Ou seja, que não praticam muito esporte, já começa a prevalecer, por exemplo, musculatura com fibra branca e menos vermelha, né? Agora, olha lá nos velocistas, o caso, por exemplo, de Usain Bolt, por exemplo, né? Muito mais fibra, né? Do tipo branca, que privilegia, né? O metabolismo anaeróbio do que fibra vermelha que privilegia o metabolismo aeróbio, né? Agora, olha maratonista e ciclista. É o contrário. Essas provas, né? Maratona, geralmente ciclismo de rua, né? São provas com movimento muito prolongado. Então, o cara vai ficar horas, minutos, ou pedalando, ou correndo. Então, o que vai acontecer? Basicamente, esses indivíduos vão utilizar o metabolismo aeróbio, né? Então, como eles vão desenvolver muito mais ali, né? A questão do uso fruto, né? Por exemplo, ali do oxigênio, certo? Eles começam a desenvolver muito mais o que? A fibra vermelha, que é aquela fibra com metabolismo aeróbio, do que, por exemplo, fibra do tipo branca, que é mais aquela que utiliza o metabolismo anaeróbio. Belezinha? Então, é isso. Usuário Planeta Bill. E olha, para saber mais sobre tecidos em geral, né? Você procura lá na página do Planeta Bill, procura na lição citologia, procura na lição dentro da citologia, tem um tópico lá chamado histologia, e lá fala sobre os tecidos em geral, inclusive sobre o tecido muscular, com textos e animações, exercícios de vestibular. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.